Pulo, Clementônio Bolino, talvez agora, atenção, aí dada a partida para o sexto páreo do programa, pulou na frente, Multiplication, avança, save da serra, save da serra, vai tomando a ponta, vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Multiplication em segundo, lá por fora, Nelson Schfinke em terceiro, aberto, Velocity Tiger em quarto, em quinto, vai atuando lá por fora o número dois na manta, que é o competidor tumulto negro, entram pela variante, segue, ponteando o número três na manta, save da serra, lá por fora o Velocity Tiger em segundo, Multiplication em terceiro, vão se aproximando da reta final na ponta, save da serra, Velocity Tiger avança por fora, lançada mais por fora, vai avançando, Multiplication contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final a quatrocentos do vencedor, vai ponteando lá por dentro a competidora, número três, save da serra, mantém dois e três, é o Velocity Tiger, tenta encortar por fora, Multiplication pelo Miolo avança por fora, Multiplication tomou a terceira Multiplication, avança por fora, save da serra, vai ponteando, mantém dois e três Multiplication, tenta encortar por fora, save da serra, é a ponteira, Multiplication avança por fora, save da serra, Multiplication, cruzamos a faixa Afinal, save da serra, multiplication Depois, número 8 Velocity Tiger Nossa, Sphinx até os demais Vamos aguardar o placar